E aí galerinha, tudo bem com vocês aí meus amigos? Vamos lá, vou fazer um trabalho nessa caixa térmica aqui Então vocês podem ver que ela está toda detonada, perdeu o brilho né, então já tem um pouquinho de tempo que está em uso Mas é uma caixa boa, vamos aproveitar ela, vou fazer com o revestimento nela agora, uma plotagem nela Vocês vão acompanhar, desmontei ela, tirei a parte interna dela, aí vou fazer a parte externa Vocês vão acompanhar como é que vai ficar o trabalho aí, beleza? Vai acompanhando e vai vendo como é que fica Bom, vamos lá Fiz a plotagem da caixa Já montei né, para ficar mais rápido aí, eu montei a caixa, está pronto Fiz a plotagem da tampinha né Eu usei um, esse filme camuflado né, essa plotagem camuflada E fiz isso aqui, esse trabalho Ó, caixa era vermelha né, e agora ela ficou uma caixa personalizada Camuflada né, aqui ainda vou fazer, vou fazer aqui de preto, não é só preto Vai ficar um detalhe diferente, certo? E é isso aí, então a caixa, é, recuperamos a caixa, fizemos um, um trabalho nela de, não é para ficar mais aí um, uma coisa diferente e tal Ela ficou, desse, dessa forma, beleza? Fica a dica aí Para quem tiver uma caixa dessa aí, estiver achando feia aí a parte externa dela aí ó Ó, olha aí como é que ficou, show de bola Aí você pode pôr a cor que você quiser, tem várias, várias opções de cores né Tem camuflado, preto, né, tem cinza, vermelho, prata E cada um faz o estilo que gosta aí Valeu? Fica a dica aí Ó, não se esqueça Se inscreva no canal Deia seu joinha Fica firme aí, tem várias, várias dicas Para vocês aí Aproveitar bastante aí Valeu? Obrigado